Boa tarde galera, vai sair na cachoeira aí, ó Minha prima ali dormindo já, ó Minha prima dormindo Meu pai lá Meu irmão, meu sobrinho Aí Marcia Minha irmã Minha punhada E Haddad Haddad Oi Jamal, olha aqui Olha, olha, olha Para, moço, vai bair lá em cima Olha aí, rapaz Meu irmão Meu sobrinho Meu pai Pula na cachoeira lá Pula no buraco lá Vai, pula lá Pula, pula Pula, pula Antonella Vamos voar dela Pula no buraco